Pra ver nesse vídeo, eu tô desmontando meu fogão pra limpar ele, tá? Coloquei ele aqui na mesa, tirei ele da bancada, que por enquanto eu vou guardar ele que eu vou fazer outra bancada. Ó, é muito fácil assim, ó, tirar isso aqui. Vem com uma borrachinha aqui, aqui meus parafusos, você pega uma chave Phillips e tira. Depois você encaixa, ó, o parafusinho aqui, ó, segura aqui, ó, e vem, coloca aqui de novo. Coloca, pega, pega o parafuso. E encaixa aqui. Deixa eu colocar ali perto, ó, pra vocês verem, peraí. Ó, tô desmontando ele todo, vou tirar tudo, os botões, ó, gravar ele bem, limpar tudo. Aí aqui, ó, onde eu falei, você pega, coloca o parafuso, aqui. Tira, limpa, coloca o parafuso, que às vezes você quer limpar ele melhor e não consegue tirar isso. A gente tem como tirar, tá? Muito fácil. Aí vem a borrachinha, você encaixa direitinho, entendeu? Depois encaixa certinho e coloca o parafuso no lugar. Aí eu vou limpar ele, tô limpando ele pra guardar. Porque eu quero fazer uma bancada pra ele e outra bancada. Eu não tirei isso há mais tempo aqui, porque eu não sabia como tirar, agora eu já sei. Muito fácil. Eu vou guardar ele e depois vou fazer outra bancada e colocar. Só fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês que às vezes eu limpava ele sem tirar aquilo ali que eu não sabia que tinha como tirar. Depois é só colocar o parafusinho no lugar com a chave filha e pronto. Bom, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Me obrigada por assistir esse vídeo. Vídeo é um canal de variedade. Compartilhe, porque às vezes tem pessoas que também não sabem como tirar pra limpar. Colocando de volta direitinho e volta a funcionar normalmente.